Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fluttershy, novamente no canal da Lully Heritage! E hoje estou aqui no jogo A Pretty Odd Bunny, capítulo 1! E esses coelhinhos aí estão tão fofos! Então, vamos lá! Então vamos lá, vamos aqui no primeiro, a gente tem que chegar lá no porquinho, abaixa Esse daqui vai pro lado assim, e o Zeppula! Isso, não podemos deixar... Ai, o coelhinho me viu, gente! Nós não podemos deixar que o coelhinho me veja, ó, vou abaixar O coelhinho não pode me ver, porque ele fica espionando pra não deixar eu pegar o porquinho Nossa, eu achei que eles eram amigos, ele come o porquinho! Eu achei que eles iam brincar juntos! Não tô acreditando, coelhinho! Ai, pula! Ai, meu Deus do céu, disfarça! O coelhinho não pode te ver, Fluttershy! Ai, vamos lá! Isso, eu pulei! E... Ai, coelhinho, por que você come o porquinho? Ele era tão fofo! Tadinho! Agora, agora tá maior aqui o caminho, né? Ah, o porquinho... Dá pra eu passar por aqui? Ah, não! Esse lugar que tá marcado ali é o lugar que o coelhinho espiona! Quer dizer que ele tá vigiando, né? Então vamos por aqui, ó! Pulando! E... Ai! Nossa, aqui vai ser difícil, hein? Mas vamos lá! Eu vou conseguir... Isso! Ai! Ai, meu Deus! Vai, Fluttershy! Você consegue! Usa suas asas aí! Ai, o coelhinho não tem asa! E esse coelhinho, ele é até diferente! Ele tem olhinhos vermelhos! E os outros do bem têm olhos azuis! Mas tadinho, ele é tão fofo! Não esperava isso de um coelhinho! E coelhinho... Nossa, eu não vou conseguir passar isso! Vou assim, vou assim, vou assim! Vamos lá, hein? Um, dois, três... E chá! Ai, quase, Fluttershy! Vai, Fluttershy! Sim! Ih! Ai, consegui! Nossa! Ai, ei! Ai, cheguei! Nossa, não gosto dessa parte de coelhinho, tadinho! E a carinha que ele faz? Hum, e agora? Ah, ele vira pro outro lado, então vamos aproveitar e entrar aqui! Escandidinho! Isso, isso, isso! Chegamos! Você não me viu, coelhinho! Eita, agora o lugar é grande, hein? Ai, meu Deus, eu caí no buraco, tadinho do coelhinho! Eita, assim, isso! Tem um amiguinho aqui, olha que fofinho! Esses aqui são do bem! Tem uns passarinhos ali, olha que gracinha! Ai, meu Deus! Vamos ter que dar uma volta! Isso, pula! Vai, Fluttershy! Vai, Fluttershy! Vai, o coelhinho! Não! Não, eu fui pulando errado! Ah, nossa, eu caí um buraco no ar! Meu Deus, isso aqui foi confuso! Peraí, é que as patas, né? Minhas patas são meio grandes, então é meio difícil! Vamos lá! Ai, meu Deus, eu achei que eu não ia conseguir! Vou esperar ele virar de novo, pra eu ir! Vamos lá! Isso! Vamos com calma! Ai, essa parte eu fico tensa! É porque eu não posso deixar que ele me veja, né? Mas calma, vamos ter calma! Assim, agora eu viro e... Ai! Ah, não! Peraí! Pular aqui! Isso! Aê! Consegui! Muito bem! Vamos pular aqui, aqui e aqui! Opa! Aqui assim! Tem outro coelho ali! Não podemos deixar que ele me veja! Isso! Esconder aqui! Sai, vai, vai, vai! Ai, tem uma moeda de bacon ali em cima! Nossa, mas vai ser difícil de pegar essa! Eu acho que por enquanto eu não vou pegar, não! Eu vou lá embaixo, pro porquinho! Aqui! Aê! Cheguei, porquinho! Mentira, mentira, porquinho! Eu não queria que isso acontecesse, tá bom, porquinho? Eu só tô brincando! Vocês gostam de coelhinhos, Lolitos? Se sim, deixa aí o seu Twitter like se estiverem gostando do joguinho também! Bem, eu gostei! Pena que o coelhinho, ele come... Ele come o porquinho! Assim! Espiã! Vamos lá! Ai, que casinha fofinha de cenoura! Epa, epa, epa! O coelhinho tá dormindo, mas tá... Tá de olho, hein? Agora a gente vai ter que vir por essa parte, né? Olha, tem um coelho professor ali em cima, pelo que eu tô vendo! Vamos lá! Ô, vou deixar pra lá! Oxi! Assim! Ah! Você é muito molenga! Vamos lá, boa! Isso! Ai, ai, a professora, professora! Ela tem que virar pra trás pra eu poder passar! Isso, isso, vai, vou deixar! Esses coelhinhos aqui não estão vigiando, então tudo bem! Ó, o porquinho já tá ali! Ah, pra lá deve ter moeda! Mas eu já vou pegar o porquinho! Vamos lá! Isso! Peguei o porquinho! Vamos! A casinha, eu gostei muito dessa ca... Ai, meu Deus! A gente vai ter que esconder atrás do arbusto, ó! Assim, ó! Hi, hi, hi! Ele não me viu! Agora mais um! Ah, que a gente pode passar por baixo, né? Ai, que fofos! Ah, mas eu vou ter que ir ali em cima, de qualquer forma! Eu vou... Peraí, deixa eu esperar ele... Assim e... Assim! Aê! Ai, vamos esconder! Ai, que fofinho! Foi... Ai... Opa! Agora eu pulei sem querer mesmo, tá? Agora... Agora foi sem... É, toda hora foi sem querer, né, Fluttershy? Mas tudo bem! Vamos ficar aqui primeiro! E agora... Assim! Esconde aqui atrás! Hi, 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 hi! Ele nunca vai me ver! Agora é aqui! Ah, não! Pera, 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 pera! E aqui... Ah, não! É por baixo, né? Aqui é só a gente voltar aqui depois... Opa! É só a gente voltar aqui, ó... Assim e... Assim! Ai, Fluttershy! Calma! Temos que esperar esse coelhinho sair! Ih! Isso! Ai, não! Ele pega a pontinha! Ai, isso não é justo! Ele nem tava me vendo de verdade! Tudo mentira! Não, não, não! Não gostei! Hum... Esse aqui não me vê, não! Esse aqui não me vê! Opa! Aqui embaixo vamos indo! E agora eu vou passar! Se eu não passar... Não, mas eu vou passar sim! Agora, vamos lá! Vamos lá, Fluttershy! Assim! Assim! E assim! Ai, é porque eu fico muito pra trás! Assim! Agora eu vou... Ah, é! Fluttershy! Você é pro, hein? Ah, não! Brincadeira! Não, calma, 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 calma! Não ficam tristes comigo, tá bom, gente? Hihihi! Isso! Assim! Agora vamos chegar pra trás, senão ele vai me ver! Nem tá vendo de verdade! Isso! Nossa! Depois de um século eu consegui! Ah, esses daqui são do bem, né? Quer dizer, os outros também são do bem, mas esses daqui não ligam pra mim! Ai, que medo agora de cair, gente! Porque, nossa, que preguiça de passar naquele lugar... Naquele lugar lá de novo! Ai, eu tô com medo! Hihihi! Ah, gente, eu vou ter que passar por aqui? Ou será que eu venho pelo caminho errado? Ai, meu Deus! Calma, Fluttershy! Não pula! Isso! Abaixa! Hihihi! Hihihi! Tá ficando tenso! Cada vez vai dificultando mais! Hihihi! Nossa! Ai, meu Deus! Que chatice! Pera aí! Hihihi! Quase que eu caí! É porque eu tô confundindo o botão! Hihihi! Aqui! Isso! Agora vamos lá! Você vai conseguir! Você vai pegar aquele porquinho! Ai, nesse tempo o porquinho já deve ter até fugido de mim! Achei melhor eu desistir! Não, mentira, não vou não, viu, gente? Eu tô brincando! O porquinho tem que estar lá! Consegui! Opa! Nossa! Quase que ele me viu! Eu não sabia que ele ia aquilo tudo! Calma, Flutters! Calma! Ah, ele tá ali! Nossa! Ah, não! Não! Gente! Ai, meu Deus do céu! Eu já volto, viu, gente? Pera aí! Eu vou tentar chegar lá e eu já volto! Alguns momentos depois... Vamos lá! Vamos pegar o porquinho agora! Eu vou conseguir, hein? Consegui! Aê! Quase que o coelhinho me viu! Mentira! Não alcançava aqui! Mas consegui, consegui! Agora vamos para a próxima! Fase! Vamos subir aqui! Subindo! O coelhinho ali, que fofinho! Olha! Ah! Vamos lá em cima para ver o que tem lá! Pera aí! Eu acho que vai ter uma moedinha a tomar, hein? E tem uma moeda de bacon! E agora? Como que eu vou fazer para descer? Eu vou fazer assim, ó! Ui! Ui! Eu fico parada no ar? Ah, não! Foi só um bug! Agora a gente pula aqui de novo! E vamos voltar para lá! Vou pular um pouco mais aqui! Assim! Ai! Meu Deus! Assim! Eu posso pisar na terra? Posso, né? Acho que posso, sim! Vamos lá! Vamos lá! Deixa só o coelhinho virar ali, porque eu não quero correr risco mais não, viu? Ai, ai, Potter! Vamos lá! Ai! Meu Deus! Ah! Ai! 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 Eu estou com medo! Eu estou com medo! Ai, meu Deus! Eu demorei! É que eu estou tentando raciocinar aqui! Mas calma! Deixa ele vir! Agora, assim, 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 esconde! Não precisa abaixar a olhinha, não! Ah! Ah, não! Ah, não! Gente, eu levantei em cima da hora! Mas vamos de novo, né? Ai, ai, meu Deus! Tudo bem! É bom que eu vou treinando mais aqui e ficando melhor, né? Isso! Vamos lá! Opa! Opa! Assim! Assim! Ai, vem! Pula! Vou deixar ele! Ai! Ai, meu Deus! Calma! Ai! Isso! Agora eu vou abaixar aqui e não vou deixar ele viver! Meu Deus do céu! Será que o porco vai estar aqui? Ah, ele está aqui! Ah, tem que pular! Ah, é! 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 Eu sou alérgica a cenouras! Bem que o coelhinho falou, esse coelhinho aqui! Então, eu não vou poder passar pelas cenouras! Aquela caixa que está ali em cima, eu vou ter que jogar ela aqui em cima da terra, pelo visto! Vamos lá! Assim, né? Porque... Peraí, como é que eu vou furrar desse jeito? Ah! Ah, não! Peraí, peraí, peraí! Vamos de novo! Está muito longe isso aí, hein? Vamos lá! Aê! Pulei! Agora eu vou empurrar... A caixinha, ó! Viu? Hihi! Muito legal! Vou empurrar aqui... Ai, meu Deus, que medo de cair! Não, mas agora eu posso! Ai, eu não vou pegar isso aqui, não! Porque aí, mesmo se eu pegar, a partida vai reiniciar! Mas mesmo assim, eu já vou ter pego ela! Então, não tem problema! Mas eu não vou pegar, não! Hihi! Eu vou direto do porquinho, que é meu alvo principal! Hihi! Consegui! Nossa, e agora? E agora? Agora? Ah! Ai, meu Deus! E agora? Ah! Meu Deus do céu! Onde que está o porco? Ai, não! Eu estou... Ai, morri de alergia! Que brincadeira! Vamos tentar de novo! Esse daqui eu não sei não, viu? Eita, lereia! Tem uma moeda lá em cima! Vamos tentar pegar? Pegar a moeda ali em cima? Ai, é muito... Ai, meu Deus! Não vou pegar a moeda, não! Eu vou tentar jogar essas caixas... Hum... Pra cá, direto! Assim, peraí! Deixa eu passar pra cá! Ah, não dá pra ficar aqui no meio, não! Eu vou passar pro outro! Peraí! Assim! Vou empurrar pra cá, ó! Agora eu vou empurrar pra cá de novo! Ih! Não cabe? Ué? E agora? Não passa ali na... Não passa? Hum... Então... Já sei! Peraí! Vamos voltar aqui! Vamos empurrar esse aqui pra cá! Vou empurrar esse aqui de cima! Ai, que medo, gente! Eu tô com muito medo! Meu Deus! Ai, eu não tô acreditando! Hum... Foi quase! Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Tomara que sim, viu? Ou será que é pelo outro lado? Eu vou tentar pelo outro lado, porque o porquinho... Ah, não! Mas o porquinho tá no meio! Não, e o outro lado tem mais cenoura! Eu não vou lá, não! Vou pra... Ai, gente! Eu tô passando encostar um pouquinho, que essa alergia já pega em mim! Ai! Não! Ai! Eu não posso empurrar aquela! Eu tenho que pular em cima dela! Meu Deus do céu! Vou pular pra cá primeiro! Aí eu pulo de cá, né? É! Ai! Isso! Aí sim! Peraí que tem que chegar só aqui pra cá, né? Opa! Hehe! Ai, não! Vou deixar você até fazendo bobeira! Peraí! Ai! Eu já sei! Eu vou fazer assim de... Ai, não! Vamos ver se vai... Ah! Ah! Nossa! Agora eu preciso pular, hein! Ah! 20 minutos depois... Gente, voltei! Ai! Agora eu vou conseguir pular! Ah! Ah! Porquinho! Não tem importância! O caminho tá difícil, mas eu vou conseguir! Mais uma... Ah! Esse aqui também é o caminho... É longo! Não dá pra pular e ir pra lá, né? Como que eu vou fazer? Vou tentar pular daqui assim... Pra cá! Opa! Eu tenho que ser bem na beirada, mas é que eu tenho medo! Isso! Agora eu vou pular pra ali, perto daquela caixa, né? Ou pra cá! Vou vir pra cá! Mas essa caixa eu preciso empurrar! Vamos tentar, né? A gente tem que tentar! Vamos empurrar! Isso! Ah! É porque ela tem cena... Mas como que eu vou passar por aquele coelho? Ai, não... Ai, meu Deus! Fortechei! Você está muito... Você está muito noob hoje, Fortechei! Isso! Vou vir pra cá dessa vez, né? Porque... Oi, gente! Ah! O porco tá ali no meio! Como que eu vou fazer? Será que eu vou ter que matar os coelhinhos? O que será que tem aqui em cima? Ai, gente! Eu não sei se aqui tá difícil! Deixa eu ver... Tem mais cenoura ali embaixo! Eu tenho medo de cenoura agora, viu? E agora? Pera aí! Agora não dá mais pra eu pular! Eu vou ter que empurrar aquelas caixas dos coelhinhos? Será? Ai, meu Deus! Eu tô com medo, gente! Pera aí! Eu vou empurrar! Ai! Bloqueiei a vista deles! Ai, não dá pra eu passar ainda! Eu vou ter que empurrar a outra! Mas será? 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 É muito arriscado! Ai, ele me viu! Eu vou enfiar aqui na cartola! Então vamos lá! A gente tem que empurrar as caixas dos coelhinhos pra bloquear a passagem deles! Ai, eu vou conseguir ir lá com a pequenininha! Ai, eu espero... Ai, eu vou ter que... Hum... Eu vou ter que ir por ali agora! Eu vou pular... Ai! Eu odeio essa cenoura! A partir de hoje eu odeio essa cenoura! Eu odeio! Eu odeio essa cenoura! Mas vamos lá! Agora eu vou conseguir, hein? Torçam aí pra Futechai! Por favor, hein? Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Vai, vai empurrando a caixa! Agora eu tenho que dar a volta de novo! Vamos lá! Vai, coelhinha! Você vai conseguir, coelhinha! Aê! Vamos empurrar! Vou bloquear a passagem... Eu vou bloquear a visão desse! Agora eu tenho que pular lá do outro lado e vou ter que dar a volta ali por cima! Assim, pulando aqui! Os nossos amiguinhos estão aqui, né? Na verdade, eu acho que eles não sabem que eu como porquinho, né? Por isso que eles são meus amigos! He, he, he! Ah! É pra que pra pá? Eita! E agora? Ai, gente! Depois de um tempo eu tô aqui! Eu espero que agora eu consiga, né? Agora nada pode me atrapalhar! Vamos lá! Agora eu vou passar! Eu vou passar! Eu vou passar! Porquinho! Depois de mil séculos eu consegui! He, he! Então, Lolitas, eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e comentem aqui o que vocês acharam desse joguinho! E os beijos de hoje vão para a Lani e a Alice, para a Bali, para a Lalisa, para a Júlia e sua irmã Luísa, para a Jogadora 067 e para o Edu Antunes que está fazendo aniversário essa semana e para a sua filha Sofia! Beijos! E um beijo para todos vocês e tchau, tchau!